O Ipermoreira está com 30 vagas abertas para quem quer trabalhar nas lojas da rede em Goiânia. Tem oportunidade para repositor, operador de caixa, auxiliar de padaria, fiscal de loja e auxiliar de logística. Interessou? Manda seu currículo para o e-mail recrutamento arroba moreira ponto com ponto br ou para o WhatsApp. Anota aí o número 62994165681. E tem também cursos para quem quer se capacitar. Na modalidade 100% online é possível estudar e conseguir o certificado de ajudante de eletricista e gestão de projetos com início imediato. Para se inscrever, acesse o site senaigoias.com.br barra EAD Cursos. Na unidade do Senai, doutor Celso Charuri tem o curso técnico em automação industrial. As aulas começaram na segunda, mas ainda dá tempo, viu, de se inscrever. Informações e inscrições pelo site do Senai Goiás. O endereço certinho está aí na tela para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho